E a Prefeitura de Linhares tem realizado com frequência testes de balneabilidade nas praias e lagoas, aqui da cidade. Os banhistas precisam ficar atentos. Veranistas devem ficar ligados nos pontos considerados próprios para banho em Linhares. O processo conhecido como balneabilidade, capaz de apontar esses locais, foi colocado em prática no município e apontou onde o turista local terá água de boa qualidade para a recriação de contato direto e prolongado. É o caso de natação, mergulho e lazer. Através dessa iniciativa da Prefeitura Municipal, os veranistas poderão escolher um dos dez pontos que estão próprios para banho nas praias e lagoas. Depois da divulgação de uma classificação de balneabilidade, válida até a próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro, ao todo, esses dez pontos localizados em praias e lagoas serão analisados e monitorados semanalmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Departamento de Recursos Naturais. As lagoas Nova, das Palminhas e Juparanã estão liberadas para um refrescante banho nesse calorão que faz em Linhares. No Balneário de Pontal do Ipiranga, há quatro pontos próprios para banho, 1ª, 2ª e 3ª avenidas, além do Riozinho. Na Praia de Regência, dois pontos estão liberados, na Rua Principal e no Projeto Tamar. Em povoação, um ponto está apto, o da Rua Principal. A mudança das classificações se deve a fatores como estiagem prolongada, ocorrência de chuvas e condições da maré. Dependendo dos resultados das amostras, o ponto de coleta pode mudar de próprio para impróprio, de uma semana para outra. As placas serão atualizadas conforme recomenda a Resolução 274,00 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. As condições serão divulgadas no site oficial da Prefeitura e nas redes sociais do município e também no ponto de análise, onde em breve serão fixadas placas de informações se a praia ou lagoa está própria ou imprópria ou interditada para banho.